E aí, Pupitos! Meu xerinho de suvago, minhas patentes entupidas, que saudade que eu tava de vir aqui falar com vocês. Sei que eu tô sumidinha, né? Tipo, faz um tempinho que eu não faço vídeo. Mas é que hackearam, gente! Hackearam o meu computador. Tem gente que acha que hackearam o meu canal, mas não, gente. Foi o meu computador, eu estou sem computador. O vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês, Pupitos, deixaram lá na minha fanpage. Então, bora começar! Quando você criou o canal, você imaginava que ia chegar a 100 mil inscritos e agora está podendo chegar a 1 milhão de inscritos? Quando eu criei o canal, eu vou dizer pra vocês que eu não pensava em muita coisa. Tipo, eu simplesmente tinha na minha cabeça, cara, faz que vai dar certo. Mas assim, de números e tal, eu achava que ia demorar tipo uns 3 anos pra eu conseguir 100 mil Pupitos. Hoje tá podendo chegar a 1 milhão, cara! Nossa! A cada 100 mil inscritos, eu quase tenho ataque cardíaco. Agora, deixa eu ver... Vamos entrar em tempo real pra ver quantos Pupitos agora estão no canal. Peraí. Olha só, olha só, gente! Peraí, dá pra ver? 693, 401, 477! Meu coração, meu coração... Meu coração não aguenta, não! Você gosta quando é reconhecida na rua? Eu sou uma pessoa que eu não saio muito de casa e, tipo, o canal tá crescendo muito rápido. Então, eu não tô muito acostumada a ver os meus Pupitos, assim, na rua. Só que eu fico bem com vergonha. Embora não pareça que eu tenha vergonha, tipo... Quando vocês me veem e falam, Pupi, Pupi, eu fico... Ai, meu Deus, é comigo mesmo! Daí eu não sei o que falar, daí a pessoa também não sabe o que falar. Mas eu amo. Sério, se vocês forem na rua, cara, e me verem, quando tem gente que... Cara, eu fico chateada quando tem gente que manda... Ai, Pupi, eu te vi no shopping, mas eu não te dei. É porque fica com vergonha. Vergonha, cara? Você é meu Pupi, você é meu Xenic, você vai que você tem vergonha, mano? Pupi, a Deuswitch foi inspirada em quem? E por que ela se chama Deuswitch? A Deuswitch foi inspirada em nada mais, nada menos que eu. Tipo, a minha infância, a minha adolescência, eu, quando eu escrevo os roteiros pra Deuswitch... Tudo bem, eu dou uma exageradinha. Mas é basicamente eu. E o nome Deuswitch, eu não sei explicar, mas é porque... Veio na minha cabeça Deuswitch, não sei de onde eu tirei, e é isso. Quando o crush passa pra você, como ficaria ou fica? Mentira, eu não faço nada disso, eu fico morrendo de vergonha e quero me enfiar dentro do buraco. Se você pudesse comer só uma coisa na sua vida, qual seria? Cara, eu amo muito tapioca, eu já como tapioca todos os dias, mas eu acho que se eu pudesse escolher uma coisa pra comer toda a vida, acho que seria só tapioca. Eu e meu irmão gostaríamos de saber se você pensa ainda em fazer vídeos de criança versus adolescente. Não, cara, tipo, são vídeos que dão muito trabalho e o pessoal não curte muito, então acho que eu não vou fazer mais. Mentira! Com certeza eu vou fazer muito mais criança versus adolescente. Eu já estou fazendo três roteiros pra três criança versus adolescente, que eu espero botar em breve no canal, né, depois de resolver os problemas que eu tô tendo que resolver. Quando você criou o canal, ficou com medo de ser criticada ou alguém conhecido te zoar por causa disso? Cara, eu nunca dei bola porque os outros iam pensar de mim, eu sempre fiz as minhas coisas assim, pensando foda-se, então eu não dei bola não. Se tivesse um milhão de reais e só pudesse comprar coisa com a primeira letra do seu nome, o que seria? Um robô pra fazer panquecas e batata frita? É, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Você gosta mais de fazer The Sweet Criança ou Adolescente? O adolescente dá muito trabalho, a gente tem que ficar repetindo as cenas e tal, mas quando a gente faz criança, cara, quando eu tenho que interpretar The Sweet Criança, eu não erro quase nada e tipo, nossa, eu amo, amo fazer criança, amo. Você tem três segundos pra escolher entre a perna e o braço. O braço! Ah, saquei do vídeo de trollagem, ah... Além de gravar o que você mais gosta de fazer no seu dia a dia. Quando eu não tenho coisa pra fazer pro canal, geralmente eu tô assistindo filme. É isso que eu faço, ficar assistindo filme, sério, essas coisas. Se você pretende investir em outra carreira, assim, ser o YouTube, eu já pensei em ser atriz, né, tipo, fazer um curso de atriz que eu nunca fiz, mas eu tenho tanta preguiça de sair de casa que eu não faço. Mas se eu for investir em algo além do YouTuber, seria atriz. Alguma vez você já pensou em desistir do canal? Se sim, qual foi o motivo? Eu acho que 50% das perguntas que fizeram pra mim foram essa. E agora é o momento certo pra responder isso pra vocês. Não é fácil pra mim falar esse tipo de coisa, porque... Pô, a gente faz um trabalho todo e tal, e acontecem outras coisas, e... Realmente, a minha resposta pra isso é que... Eu vou continuar, cara! Quem disse que eu vou desistir? Por que vocês acham que eu vou desistir do canal, mano? Gente, olha, vocês são minhas vidas... Vocês são minhas vidas, né? Vocês são os meus poupitos, os meus cheirinhos... Isso vai porque eu não vou abandonar vocês, não. Tamo aqui junto, ó, é nóis. É nóis. Se você estivesse sozinha aí em casa e visse alguma coisa sobrenatural, o que você faria? Snapchat. Como você se vê daqui uns 25 anos? Olha, eu me vejo fazendo vídeos pro YouTube. É assim que eu me vejo. Tipo, não importa quantos anos eu vou ter, se eu vou ter 80 anos... Eu vou fazer... Vídeos pro YouTube. Me vejo sendo YouTuber aí. É isso aí. Essa é a resposta. Qual é a sua comida preferida? É guacamole. Pup, eu queria saber se é fácil a vida de uma YouTuber. É muito fácil, é super tranquilo. Não, cara, olha, pelo menos pra mim, eu não sei, outros YouTubers. Mas o trabalho que eu faço aqui no canal é muito cansativo. Horas e horas editando. Tipo, às vezes são mais de 8 horas direto, cara. Só no computador. Não para pra comer. Às vezes eu tô editando, almoçando. Qual a música que não sai da sua cabeça e você fica cantando ela toda hora? Deixa eu lembrar agora a música, porque ela não sai da cabeça. Mas agora que é pra ela entrar na cabeça, ela não vem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Você já fez algo que depois você parou e pensou, fiz merda? Quem nunca, né? Principalmente na adolescência. Fiz várias coisas que eu pensei, gente, por que eu fiz isso, cara? Puta que bosta. Qual é o seu maior defeito e qual é a sua maior qualidade? É difícil a gente responder assim, perguntas tipo de, que a gente faz de nós mesmos, né? Mas eu acho que o meu maior defeito é que eu sou muito chata. Tipo, qualquer coisinha, eu sou muito crítica, meus vídeos tudo eu acho que tá ruim. E eu fico... Eu acho que eu sou muito exigente comigo mesma. Não precisava ser tão exigente. E a qualidade, eu acho que é porque eu sempre vejo o lado bom das coisas. Eu posso estar na fossa, eu posso ter derrubado um balde de merda em cima de mim. E eu vou pensar em algum lado bom disso. Tipo, eu pensava, ah, pelo menos eu tive a experiência que nenhuma outra pessoa teve de levar um balde com merda na cabeça. Queria saber quantos anos tem você, o Tutu, o Bob e a Marina. Bem, eu tenho 16 anos. Mentira, eu tenho 27. Eu sei que muita gente acha que eu tenho 16. Todo mundo fala que acha que tem mais 18, 20. A Marina tem 20, o Bob tem 17 e o Arthur vai fazer agora 14 anos. E pra quem acha, tipo, quem são essas pessoas? São todos meus irmãos que fazem parte aqui do canal, que eu ponho eles nos vídeos. Qual foi a gravação de Criança vs Adolescente que você mais se divertiu? Eu me divirto em todos os Criança vs Adolescente. Mas o vídeo, assim, que eu mais ri assistindo, não tanto fazendo, foi um que nem tá no meu canal, tá no canal da Marina, minha irmã, Marina Inspira. Que é o Criança vs Adolescente Festa do Pijama, que quando eu assisto, gente, me dá uma vontade de fazer xixi nas calças, porque é muito engraçado. Queria saber qual a coisa mais doida que você e a Marina já fizeram. Com certeza um canal no YouTube. Se você tivesse uma varinha mágica e tivesse 3 pedidos, quais seriam? Um monte de pedidos. É claro, né? Porque se ela tá me dando um pedido, é acabar com essas histórias de comida com agrotóxico, sabe? Que fica envenenando as pessoas, sabe? Proibiria isso, só podia ter alimentos orgânicos. E o terceiro é acabar com a violência, né, cara? Essas pessoas aí, tem um monte de lugar aí soltando bomba, matando um monte de gente. Não seria beijos açucarados no sovaco e uma lambidinha na bundinha? Tipo assim, acho que não. Quais são as vantagens e desvantagens de ser youtuber? Cara, as vantagens é porque você pode criar algo totalmente seu, né? Você não tem um chefe te mandando, ó, faz isso, blá 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 blá. Não sei se tem canais que são assim, mas pelo menos no meu caso eu faço o que eu quiser. Se eu vir aqui e fazer um vídeo falando sobre tomates e corbelos, eu faço. Ninguém vai se meter nisso. E as desvantagens é que, tipo, a gente fica meio que sem tempo pra fazer outras coisas. Tipo, principalmente assistir vídeos de outros youtubers. Então, essa é pra mim a desvantagem. Por que você tem os dentes separados? Já pensou em juntá-los? Eu tinha muita vergonha quando era criança e tinha muitas fotos que eu sorria assim. Por causa que eu tinha vergonha dos meus dentes. Provavelmente porque os outros falavam. Mas, eu já fui no dentista pra ver se quando nascesse o cis eu ia precisar juntar e tal. E, gente, eu não preciso juntar. Era só se eu quisesse mesmo, por estética. Então, eu gosto dos meus dentes. Eu já tive muita vergonha e hoje eu não tô nem aí. Eu gosto deles, do jeito que eles são. Parece de ratinho. Não, coelhinho, né? Ratinho, tem dente assim? O que os seus amigos que têm a mesma idade sua falam do seu jeito ao gravar vídeos? Tipo assim, eu não tenho muitos amigos, né? Dá pra contar assim nos dedos de uma mão só a quantidade de amigos que eu tenho. Vocês já me conhecem do jeito que eu sou mesmo? E, sabe, que eu tenho esse meu jeito assim? Então, tipo, eles só acham legal. Como você lida com as críticas? Quando é crítica construtiva, eu acho bacana. E daí eu penso, pô, legal. A pessoa falou uma coisa legal pra acrescentar no meu canal e tal. Agora, quando a pessoa fala assim, Ai, isso é ridículo, que vídeo é horrível. Não quero mais, não vai mais vir pro canal. Então, cara, eu acho engraçado. Então, cada xingamento aqui, a gente fica dando rezado da pessoa que critica. Então, não dá muita bola pra criticar, não. O que você comeu no almoço hoje? Eu não almocei ainda. Você joga The Sims? Cara, vocês não têm noção do quanto eu sou viciada em The Sims. Eu só não jogo porque se eu baixar o The Sims no meu computador... Olha, eu não faço mais vídeos pro YouTube. Do negócio é sério, cara. Com quantos anos você começou a namorar? 16. É que? 16, tá bom. Não é problema. 16, tá bom. Qual o seu desenho preferido de criança? Eu gostava muito da Bela e a Fera. Eu assistia mil vezes. E de desenhos, assim, que apareciam, assim, de boas na TV. Era o Snoopy. Vai criar um canal Pupi Games? Sim. Aliás, eu já criei, né? Ele já tá lá criadinho. Só não tem vídeos ainda. Como eu gosto muito de jogar videogame, eu vou fazer vídeos, assim, quando eu tiver de boas. Então, não vai ser nada, muito coisa. Vai ser mais pro hobby. Quanto é três unicórnios mais uma girafa? Três elefantes. Como foi gravar o primeiro vídeo? Cara, o primeiro, primeiro vídeo que não foi pro ar, que, tipo, foi um teste pra ver se eu conseguia fazer vídeos, foi bem vergonhoso. Tipo, eu tava fingindo que eu tava fazendo vídeo de maquiagem e tal. Daí, bem na hora, a Marina entrou no quadro, daí eu fiquei... Esse foi o meu primeiro vídeo de fato, né? Que eu tentei criar algo pro meu canal. E eu não tinha canal ainda. Então, tipo, eu queria tentar algo pra ser youtuber. Se do nada você não pudesse mais postar vídeos e todos os vídeos que você já fez fossem apagados, o que você faria? Primeiro, hackeiam o meu computador. Segundo, vocês não param de perguntar se eu vou desistir do canal. Agora, vocês falam de entrar no meu canal e apagar meus vídeos. É sério. Como é ter três irmãos que também são youtubers? Cara, é muito legal, porque a gente pode conversar sobre o assunto, né? E a gente pode fazer vídeos juntos e tal. Um ajuda o outro e, tipo, é muito legal. Como você fez pra conseguir muitos inscritos e qual é o segredo? Cara, ó, tem uma macumba que você pega uma galinha preta e joga um pouquinho de milho, pede ali, ó, três desejos, o terceiro desejo é o mais forte. Mentira, gente, não foi uma macumba, não. Oi, Pupi, queria saber o que você iria fazer se não fosse youtuber. Hippie. Você já pensou em escrever um livro, contando mais sobre cada fase da sua vida, infância, adolescência? Sim, de tanto que vocês estão pedindo livro, né, e tá na moda youtuber fazer livro, eu tô pensando sim, mas não sei como é que faz essas coisas, mas eu tô pensando e eu acho que ia ser muito legal, porque eu tenho muita história pra contar, né? Se pudesse escolher, iria usar o passado ou o futuro? Eu ficaria no presente. Eu tava de boas. Quero saber por que você virou vegana e se sente falta de comer carne, tipo carne de peixe, frango, carne boi, eu não aguentaria ficar nem três dias sem comer. Na verdade, eu não sou vegana, eu sou vegetariana, eu quero muito ser vegana, a Marina que é, e, tipo, cara, é muito foda ser vegana porque você não come nada, nada de origem animal. Tudo começou quando eu fui no açougue, comprar frango, porque o Arthur queria comer frango e tal, e daí eu vi um boi lá, assim, daí com os cortes, sabe quando a gente vai no açougue e daí vê os cortes, assim, do boi? Daí eu olhei pro boi, daí eu imaginei a Clarinha, minha gatinha, e eu comecei a passar mal, começou a baixar minha pressão, e eu vi aquelas carnes tudo pendurada, daí eu não conseguia mais ver carne como alimento e sim como bicho morto. Então, tipo, eu não sinto falta de comer carne nem peixe, porque pra mim são bichos mortos e que a gente matou os bichinhos pra comer. Então, é algo bem complexo, mas eu não sinto falta, eu sinto nojo. O que aconteceu quando você e a Marina estudavam juntas? Bem, eu e a Marina, a gente tem sete anos de diferença, então a gente não estudava juntinhas, no colégio, mas teve um momento que a gente fez um curso de inglês e tal, juntas, e tipo, é horrível fazer aula com a Marina, porque ela fica fazendo bullying comigo e fica rindo, e fica fazendo rir dos professores, e tipo, fica uma zona, a gente não estuda, e não dá certo, a gente tá junto, não dá certo. Por que tudo o que nasce morre? A vida é feita de sentimentos, e os sentimentos não existiriam se não morressem. A morte gera em torno de uma vida, incluída do Sol e da Lua, das estrelas solares. Queria saber, se você fosse fazer uma tatuagem, qual seria? Eu já pensei em fazer tatuagem, e eu queria muito fazer uma tatuagem de gatinho, porque eu amo muito a minha gatinha, só que eu ainda não tive coragem de fazer, porque eu fico pensando, o dia que ela morrer, eu vou ficar com muita saudade dela, vou ficar olhando pra tatuagem, e lembrar dela, e ficar triste, então eu não sei se eu vou fazer a tatuagem de gatinho, mas se eu fosse fazer seria essa. Por que que uma pizza aqui é redonda? Vira uma caixa quadrada. E por que que a pizza não é quadrada? Por que que a pizza é redonda? Ih, E os pinguins tem joelhos? Eu nunca vi um pinguim pessoalmente, mas eu acredito que eles não... Como é que ficam em pé, como é que dobra a perna? Eu não sei, poxa, pergunta difícil. Eu queria saber, quem é que faz a voz da mãe da Deusuíte, no criança vs adolescente? Cara, eu nunca pensei nisso. Qual o dia do seu aniversário? O meu aniversário é 30 de dezembro, uma data que todo mundo esquece de mim, porque tá tão ampeçada, dando novo e nos presentes que ganharam no Natal. E se você fosse uma comida, qual seria? Lasanha, porque é gostosa. Se eu te encontrasse na rua e pulasse nas suas costas, você chamaria a polícia? Provavelmente eu chamaria a ambulância, né? Porque você acabou com as minhas costas. Então, poupitos, essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Se vocês gostaram de me ver, respondendo perguntinhas, curta bastante esse vídeo. E falem aqui nos comentários, faz mais um, e é isso, poupitos. Beijos no seu canal, te dar bom dia de vocês, e até o próximo vídeo. Fui!